Olá, só que é uma videoaula aqui, eu vou agora fazer o piso, vou desenhar o piso Vou trabalhar aqui no front, vou desabilitar Pronto, pode deixar habilitada Vou vir em esboço, esboço aqui, ferramenta line Vou vir aqui já direto, plano de fundo Pronto, quero fazer os quercos Pronto 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 Vou dar um mask, vou vir aqui desabilizando, para que esteja tudo aqui, vou vir aqui em recurso, strunger, que é o 0.20, vou deixar ele mesmo, vou cancelar aqui, esqueci, acho que esse ponto aqui, agora sim, vou dar um mask, recurso, strunger, ah, é aquela mesma, vou esquecer a linha, 20 de altura, vou confirmar, coloquei, tá vendo, agora eu vou pegar, então para o frontal, coloque o esboço, coloque o esboço, lá em linha, que é aquela ferramenta quando sim, eu volto a luzinha. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vou dar um esqui. vou ver em recurso, vou deixar 020 também, confirmar aqui, ok, vou ativar aqui, ativar aqui, vou fazer o banheiro, vou mudar o ponto aqui, o banheiro, vou trabalhar no banheiro, só daqui, dá um ESC, visualizei, recurso, banheiro, vou colocar z.10, dá um OK, confirma aqui, vou ativar os cortes da sala, vai ser o mesmo piso, o bolozinho vai ser um piso diferente, tá vendo, aqui essa parte vou desabilitar, lá se não está velho, tá vendo também Então, vamos lá. são as paredes tá vendo as parentes né que esse aqui é o piso é o piso e ali são as paredes quiso fazer diferença para mostrar os encaixos está em perspectiva como vocês podem ver o banheiro tem uma diferencial